Quando Jesus colocou os pés na praia O diabo se ajoelhou para o processo daquele homem Expulsou o demônio O homem foi liberto Sabe o que ele se tornou? Ele se tornou um pregador do evangelho Jesus falou assim, estou indo embora E ele falou, deixa eu ir com o senhor Não, você vai ficar aqui em Decapolis Para mostrar para todo mundo Que você não é mais um nu, um louco, um doente Você vai abrir a boca e você vai ser gerador de esperança Você vai apontar para a salvação Você vai ficar aqui E a Bíblia diz que a cidade inteira Que antes estava assustada Agora está todo mundo boca aberta O assunto não é mais o lunático Que anda nu, que se agride, que mora em cemitérios O assunto agora é o homem que encontrou Jesus E o território dele foi curado A alma dele foi curada E agora ele prega, a cura, a libertação É por isso que a tempestade chegou É por isso que a tempestade veio Olha meu irmão Toda tempestade antecede avivamento Tchau 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 Obrigado.